Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então meninas e meninos, antes de começar o vídeo não esquece de deixar o like e de se inscrever no meu canal e de me seguir no meu Instagram que é a Isalana1 com H e com S, tá certo? O vídeo de hoje é essa receitinha maravilhosa que eu se tirou um pedaço, então bora lá pro vídeo Meninas, pra fazer o pudim vocês vão precisar de uma forma assim, tá certo? Eu indico a vocês que tem essa partezinha pra ajudar na... pra desformar essas coisas, tá bom? É... vai aparecer marca, gente, eu vou mostrar porque são muito boas marcas não me patrocina, mas tudo ok é... qualidade é o que importa, enfim e barata também Eu vou usar esse leite aqui, tá certo? Integral, mas é um leite normal, enfim Vai precisar de leite, né? 400ml de leite Vão precisar de uma caixinha de leite condensado Eu vou usar essa daqui, muito boa e barata Uma caixinha de creme de leite E só um pacotinho desse de gelatina sem sabor Tá bom, meninas? É porque só vende juntas assim, aqui onde eu moro Então, pra comprar tem que comprar esse negocinho Enfim, mas só vai usar uma Então, leite Creme de leite, creme de leite condensado Gelatina sem sabor Pra fazer a calda é só basicamente água e açúcar Eu vou mostrar pra vocês Amores, em uma panela Vocês coloquem uma xícara de açúcar Tá ok? Assim, bem derretidinho Vocês vêm com um pouco d'água Bem distante e jogam Gente, pelo amor de Deus Nessa parte, se você for criança Peça ajuda ao seu pai, sua mãe Agora, deixa derreter de novo Tudo isso aqui de novo Vai ficar duro Aí vocês deixam derreter Gente, ignora meu fulgão sujo, tá? Mas, enfim Vocês deixam derreter isso aqui tudo de novo Ó, quando estiver assim Dessa forma Vocês desligam Já na mesma hora que desligam Vocês já coloquem Na forma de vocês Então Pra dissolver a gelatina Vocês vão precisar, né? Da gelatina Pra fazer 300 Vocês botam o pacotinho Só um pacotinho desse todo Que são 12 gramas Tá bom? E 50 ml De água E só misturar tudo Meninas, bora lá Na parte do liquidificador Já instalei meu liquidificador aqui Vamos estar adicionando Uma caixinha de leite condensado Vamos adicionar agora a gelatina Meninas, eu vou parar aqui Só pra derramar Já adicionei aqui, ó A gelatina Agora vamos adicionar o creme de leite E vamos estar colocando 400 ml de leite Então vou colocar mais ou menos Dois copinhos desses Pronto Agora meninas É só fechar E bater por 3 minutos A massa pronta E aqui também Pode ver que não sai mais Do canto direito Já tá endurecendo Tá ok? É nesse ponto mesmo Com a calda Assim, ó Ela fica bem Ui, meu Deus Gente, pode dizer que eu sou já gerada Porque eu sei que eu sou Pronto Tá ok, meninas Agora aqui, meus amores Vocês vão e coloquem na geladeira Gente, não coloquem na frisa, hein Tá certo? Coloquem na geladeira Por 2 horinhas 3 horinhas Tá ok? Quando for disformar Eu vou mostrar pra vocês Então, agora eu vou disformar Espero que tenha dado certo Disformei aqui Ainda ficou aqui Um pouquinho melada Mas tudo bem Que eu não sei disformar direito Não é, meninas? Mas meninas Babado Apaixonada Meus amores Façam aí na casa de vocês Vocês vão amar Olha isso aqui Muito bom, gente Faço Vocês vão gostar muito Barata Uma sobremesa Muito baratinha Você pode fazer pra sua família Muito bom Obrigado Obrigado.